Todos nós já conhecemos muito bem a história de Isaac. É uma história que muitas vezes nós falamos dela e sempre estamos a relembrar a história de Isaac, quando Abraão estava pronto a sacrificar Isaac. Mas nesta noite nós vamos falar um outro episódio da vida de Isaac. Eu gostava de desafiar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Génesis, no capítulo 26. Nós vamos ver dois altares que foram edificados e a importância de nós próprios edificarmos também o nosso altar e assim nós podemos desfrutar da bênção de Deus nas nossas vidas. A importância de termos o altar edificado. Nós vemos no capítulo 26 que havia fome na terra, o Senhor apareceu a Isaac, o Senhor deu instruções a Isaac, Deus disse a Isaac, para Isaac se dirigir a uma terra que Deus iria mostrar-lhe, onde ele deveria habitar. E a palavra de Deus para Isaac é que na terra que Deus iria mostrar-lhe, Deus seria com ele e o abençoaria. Verso 3 diz assim, mora nesta terra, serei contigo e te abençoarei. Diga lá, mora nesta terra, serei contigo e te abençoarei. Então nós vemos que Isaac foi para a terra que Deus lhe indicou, naquela terra ele cresceu, se multiplicou. No verso 12, nós vemos que ele semeou na terra que o Senhor lhe tinha indicado, ele recolheu naquele ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, de tal forma Deus o abençoou, que criou inveja nos povos daquela terra, que aqueles povos entolharam os poços, de tal forma que Abimelec, o rei da terra, pediu a Isaac para ele sair, porque ele mais poderoso se tinha feito do que ele. Um estrangeiro tinha se tornado mais forte e mais poderoso naquela terra. Então nós vemos que Isaac, ele saiu, e à medida que ele saiu daquela terra, ele ia abrindo poços, e à medida que ele ia abrindo poços, ia criando inveja, e as pessoas iam combatendo contra ele, iam contendendo com ele, e ali ia sempre saindo de lugar em lugar. No versículo 19 diz que os servos de Isaac cavaram um poço, acharam um poço com águas vivas, mas os pastores daquele lugar, lá de Gerar, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo que a água era deles, depois Isaac saiu daquele lugar, foi para outro lugar, cavou um outro poço, novamente contenderam com ele, vai para outro lugar, cavou outro poço, e é interessante, até que ele chega a Barceba. E quando Isaac chega a Barceba, diz que o Senhor lhe apareceu naquela noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Nós vemos que Isaac andava de lugar em lugar, e em qualquer lugar onde Isaac chegava, ele abriu um poço, diga lá comigo, abriu um poço, mais uma vez, diga comigo, abria um poço, e enquanto Isaac foi abrindo um poço, ele tinha contenda, mas quando ele chegou a este lugar, Deus volta a afirmar a Isaac, aquilo que Deus já tinha afirmado antes, que era com ele, e que o ia abençoar. E quando Deus volta a afirmar isto, Isaac mudou a sua estratégia, e em vez de Isaac abrir um poço, a primeira coisa que Isaac fez naquele lugar, foi, então, edificou ali um altar. Ele mudou a estratégia. Em vez de abrir um poço, ele edifica o altar. E invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram o poço. Então, quando ele muda a estratégia, quando ele primeiramente se concentra em buscar a Deus, primeiramente se concentra em invocar ao Senhor, primeiramente se concentra em declarar que o Senhor é o seu Deus, em ter relacionamento com Deus, em ter relacionamento com a sua família, porque o altar fala do relacionamento com Deus, a tenda fala do relacionamento com a família, e o poço fala do seu trabalho, da sua atividade. Então, nós vemos que as coisas mudaram na vida de Isaac. E nós precisamos de entender que na nossa vida, antes de qualquer outra coisa, nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus. Muito obrigado pelo vosso amém. Muitas vezes nós vamos abrindo poços, nós vamos trabalhando, e nós empenhamos, nós esforçamos, e nós levantamos contenda. Às vezes a contenda não é com as pessoas à nossa volta, às vezes a contenda é connosco mesmo. Porque nós trabalhamos, nós esforçamos, e às vezes depois de trabalharmos e de nos esforçarmos, nós não estamos felizes conosco, nós estamos insatisfeitos, nós ficamos tristes até com a nossa performance, nós ficamos tristes com os nossos resultados. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar baseado nas nossas aptidões. Mas, quando nós, e nós podemos até mudar de trabalho, nós podemos ir para um trabalho hoje, para um trabalho amanhã, e para outro trabalho a seguir, mas nós estamos constantemente insatisfeitos. Mas no dia em que nós aprendermos a edificar o altar, na nossa vida, as coisas vão mudar. Porque nesse dia nós vamos aprender que nada na nossa vida funciona, a não ser porque o Senhor é connosco. Deus disse para Abraão, desculpe, para Isaac, não temas, diga comigo, porque eu sou contigo. Mais uma vez, não temas, porque eu sou contigo. E esta expressão faz toda a diferença. O facto de Deus ser com Isaac é que fez toda a diferença na vida de Isaac. É importante nós sabermos de que Deus é connosco aonde quer que nós estamos. O facto de nós sabermos que Deus é connosco no lugar da nossa intimidade, no lugar do nosso relacionamento, no lugar da nossa entrega, no lugar da nossa consagração, nós sabermos que Deus está ali connosco, então, isso faz toda a diferença. Quantas pessoas há que vão orar, que vão buscar a Deus, fazem-lhe por religião, fazem-lhe porque sabem que têm que fazer, e saem frustrados, porque saem vazios, saem sem ter um encontro com Deus. saem sem desfrutar da presença de Deus. É importante nós sabermos que quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nos chegamos a Deus, nós chegamos a Ele com um coração sincero. Nós chegamos a Ele com um coração reto. E ouça bem, quando nós chegamos a Deus com um coração reto, não significa que nós somos perfeitos, significa que nós reconhecemos que Ele é perfeito. E pelo fato de Ele ser perfeito, pelo fato de que Ele é justo, pelo fato de que Ele não falha, pelo fato de que Ele nos ama, pelo fato de que Ele não nos condena, então Ele nos aceita conforme nós somos. Amém! E porque Ele nos aceita conforme nós somos, então nós podemos ter um encontro com Ele. Nós podemos desfrutar da Sua presença. Nós podemos desfrutar da Sua paz. E beneficiar da Sua justiça. Amém! Por isso nós podemos permanecer na Sua presença. Porque sem a Sua justiça, nenhum de nós pode permanecer na Sua presença. Sem a Sua santidade, nenhum de nós pode permanecer na Sua presença. Mas glória seja dada ao Seu nome que Ele já nos deu a Sua justiça e Ele nos revestiu da Sua santidade. Por isso no dia que se chama hoje, nós somos declarados justos. Nós somos declarados santos. Amém! Por isso nós podemos estar diante dEle. Amém! Então Isaac, ele fez isto e toda a vida de Isaac se transformou. De tal forma que no versículo 28, eles chegaram até Isaac e eles disseram claramente, Temos visto claramente que o Senhor é contigo. A minha pergunta nesta noite é as pessoas que estão ao nosso redor, olham para nós e eles podem declarar o mesmo que declararam a respeito de Isaac? Temos visto claramente que o Senhor é contigo? Temos visto claramente que o Senhor é contigo? É contigo na Tua maneira de estar? É contigo na Tua maneira de viver? É contigo na Tua casa? É contigo na Tua família? É contigo no Teu trabalho? É contigo no Teu sucesso? É contigo na Tua prosperidade? Será que as pessoas ao nosso redor podem ver isso? A maneira das pessoas verem isso é quando nós colocamos o altar em ordem. Nós necessitamos colocar o altar em ordem. E quando nós colocamos o altar em ordem, meus irmãos, então nós vamos ter um confronto entre o que é verdadeiro e o que é falso. Quando pomos o altar em ordem, sempre, 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 escute bem, quando pomos o altar em ordem, sempre, 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 nós iremos ter este confronto entre o que é verdadeiro e o que é falso. Eu vou convidar os irmãos a abrir uma outra passagem bem conhecida, todos nós também, 1ª de Reis, capítulo 18. Quem é que não conhece este capítulo quase de cor? E diz assim no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas Diga lá comigo Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas A primeira atividade de Elias quando ele chamou o povo quando ele desafiou o povo a chegar-se a ele foi reparar o altar do Senhor que estava em ruínas Na nossa vida, meus irmãos, nós necessitamos fazer um exame para rever se o altar do Senhor na nossa vida está em ruínas ou não Perguntemos-nos a nós próprios como é que está o altar de Deus na minha vida Como é que está o altar do louvor? Como é que está o altar da palavra? Como é que está o altar da intimidade? Do relacionamento? Como é que está o altar da entrega? Da consagração? Da dedicação? Como é que está o altar do Senhor na minha vida? Eu não estou a falar do altar da religião nem sequer estou a falar nem sequer estou a falar do altar da visibilidade, sabe? Nós podemos tornar visíveis o altar, sabe? Nós podemos vir à igreja nós podemos mostrar aos outros até com a nossa presença que tudo vai bem mas eu não estou a falar disso eu estou a falar da nossa intimidade como é que nós vamos cá dentro? Aquela parte que o Senhor vê como é que está? É fácil nós fazermos um sorriso os irmãos sabem que os palhaços fazem muito sorriso não sabem? Os palhaços riem para toda a gente e às vezes estão com uma tristeza muito grande é muito fácil a pessoa fazer um sorriso e estar triste faz um sorriso mas fica com dores aqui no nariz como é que estamos cá dentro? É importante cá dentro nós termos a alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força e quando nós temos a alegria do Senhor nós não precisamos fazer um sorriso forçado, sabe? Porque a alegria do Senhor até formoseia o nosso rosto nós ficamos mais bonitos amém? Nós ficamos mesmo mais bonitos ficamos rejuvenescidos, sabe? ficamos mesmo rejuvenescidos a Bíblia nos garante é uma promessa de Deus para nós diz que Ele renova a nossa juventude como a da águia amém, né? amém digam amém aí bem forte quando nós tivermos a idade de 70, 80, 90, 100 anos nós continuamos a ser jovens pessoas renovadas cheias de vigor cheias de juventude eu costumo dizer isto muitas vezes e tenho dito para as irmãs e é uma promessa para as irmãs quando as irmãs olham para a Bíblia as irmãs são chamadas filhas de Sara isto é só um parênteses sabe o que é que é chamada filha de Sara? porque é a única mulher que com a idade de 90 anos tem filhos é a única foi rejuvenescida com a idade de 90 anos ainda era cobiçada pelos reis a mulher devia ser cá um pedaço não, não olhem para mim assim com essa cara aquilo não era espiritual os irmãos acham que aqueles reis mundanos o faraó o Abimeleque reis mundanos olhavam para ela pelas aptidões espirituais da mulher garantidamente não irmãos garantidamente que não eles cobiçavam a beleza física daquela mulher Deus rejuvenescia a beleza daquela mulher e as irmãs são chamadas filhas de Sara então vamos lá reivindicar isso para a nossa vida nossa vossa minhas irmãs aleluia eu no outro dia estava a ouvir um pastor e ele estava a dizer obrigado a todos os médicos que eu tenho aqui na igreja ele tem provavelmente terá muitos ele estava a dizer eu dou muitas graças a Deus por todos os cirurgiões plásticos que eu tenho aqui na igreja porque eles ajudam o mundo a permanecer mais bonito e eu concordo com ele obrigado a esses cirurgiões plásticos bem fechem lá os parênteses quando é disso que eu estou a falar nesta noite mas aquilo que eu quero dizer irmãos é que nós necessitamos de reparar o altar cá dentro e quando nós estamos cheios do gozo do Senhor então nós estamos cheios de força nós estamos cheios de alegria há uma força interior em nós que garante esse sucesso essa vitória essa bênção essa vida é uma vida que transborda de nós que irradia de nós que cria o confronto entre a verdade e a mentira entre a verdade e o falso e já sabemos quem prevalece a verdade prevalece Elias estava a confrontar-se com o falso e ele desafiou o povo chegai-vos a mim e a primeira coisa que ele faz é reparar o altar do Senhor que estava em ruínas e tomou Elias doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó ao qual viera a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome e com as doze pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar grande o suficiente para caber duas medidas de semente armou a lanha dividiu-o novilho em pedaços colocou-o sobre a lanha então disse enchei de água quatro canteres derramai sobre o holocausto e sobre a lanha e disse mais fazei-o segunda vez e o fizeram segunda vez e disse ainda fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez a água correu ao redor do altar e encheu também o rego e nós vemos aqui meus irmãos como Elias ao reparar o altar ele foi de certa forma extravagante na sua oferta no altar e a importância de nós sermos extravagantes quando nós estamos no altar do Senhor ele encheu aquele altar de água a água fala-nos da palavra a importância de nós fazermos as coisas segundo a palavra diz ao qual viera a palavra do Senhor e diz que quando Elias estava a aclamar a Deus pelo fogo diz Deus segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas quando nós estamos na sua presença nós fazemos segundo a palavra do Senhor restaurar o altar do louvor o altar que liberta o altar que exalta a Deus que engrandece a Deus que glorifica a Deus quando nós nos levantamos a importância de nós glorificarmos o Senhor nosso Deus eu não estou a dizer porque eu sei que há irmãos que se levantam muito cedo há irmãos que acordam às quatro da manhã às cinco da manhã eu não estou a dizer porque quando os irmãos se levantam se porem a cantar ópera lá em casa certamente os vizinhos iriam ficar muito desagradados mas seja grato Deus obrigado Senhor por esta noite obrigado pelo dia que está diante de mim obrigado Senhor porque neste dia eu posso desfrutar do teu favor da tua graça eu te agradeço pela vida eu te agradeço pela saúde eu te agradeço pelo trabalho que eu tenho às vezes pode não ser o trabalho que nós gostamos mas é o trabalho que nós temos obrigado Senhor porque que tu me das a capacidade de poder trabalhar obrigado Senhor porque eu tenho vida eu tenho saúde eu tenho pernas eu posso andar obrigado pelo ar que eu respiro seja grato manifeste-se gratidão comece o seu dia louvando a Deus agradecendo a Deus sabe Jesus mostrou isso em todas as coisas que Jesus fazia ele dava graças sendo Jesus a ressurreição e a vida quando ele chegou até o túmulo de Lázaro diz que ele deu graças pai graças te dou uau ali estava ele diante da morte mas ele agradeceu a Deus pai graças te dou porque é que ele dava graças porque tu sempre me ouves e nós podemos dar graças a Deus porque Deus sempre nos ouve está escrito lá em João não está? ele sempre nos ouve e porque nós sabemos que ele sempre nos ouve então sabemos que ele sempre responde a nossa oração então nós podemos chegar a ele com um coração cheio de ação de graças obrigado Senhor tu sempre nos ouves Moisés ele deu graças a Deus ele louvou a Deus antes de abrir o mar vermelho e é interessante meus irmãos nós pensarmos na vida de Moisés Moisés foi um homem que experimentou duas alianças vamos dizer assim ele experimentou a aliança da graça antes de experimentar a aliança da lei sabe durante alguns anos ele viveu debaixo da graça desde que ele saiu do Egito até o Monte Sinai Moisés viveu debaixo da graça ele viveu a guiar um povo murmurador um povo que criticava constantemente um povo que se rebelava contra Deus mas ele viveu debaixo da graça e a Bíblia nos diz que nenhum só morreu veja bem nenhum só morreu e ali estavam eles diante do mar vermelho o povo a murmurar o povo a criticar traz-nos lá do Egito para morrermos aqui o povo só murmurava só criticava mas eles viviam debaixo da graça eles foram libertos do Egito debaixo da graça de Deus debaixo do favor de Deus debaixo de uma unção poderosa como um forte vos livrei diz Deus como um forte vos livrei não é porque vocês merecessem vocês mereciam mesmo era mais castigo ainda seus murmuradores mas como um forte vos livrei como amor eterno vos amei uau mas logo mais aquele povo tão presunçoso oh Deus nós estamos cansados de viver debaixo desta graça nós queremos que tu nos julgues baseado nos nossos méritos e no dia em que eles disseram isso Deus dá lei a Moisés e naquele dia três mil morreram Moisés viveu os dois períodos mas vamos esquecer isso agora uma coisa nós sabemos é que enquanto ele vivia debaixo da graça e mesmo depois na lei ele era um homem que sabia louvar a Deus quando ele estava ali diante do mar vermelho diz que ele agradeceu a Deus e ele louvou a Deus e Deus abriu o mar nossa natureza meus irmãos é que nós aprendemos a agradecer só depois de ver bem alguns nem isso há pessoas que nem isso há pessoas que mesmo depois de receber ainda pensam que os outros não fizeram mais do que obrigação a ingratidão é algo doloroso sabe há pessoas que pode-se fazer tudo por elas que eles continuam amargos azedos e são ingratos eu costumo dizer e os irmãos já ouviram isto mais que uma vez que a ingratidão é o caminho mais rápido para a perca mas vamos fazer aquilo que está escrito lá no Salmo 112 louvai ao Senhor bem-aventurado o homem que teme ao Senhor que em seus mandamentos tem grande prazer louvai ao Senhor entrei em seus atos com louvor diz lá no Salmo 100 entrei em seus atos com louvor entrei em suas portas com ações de graças vamos entrar na presença de Deus louvando o seu nome agradecendo o seu nome vamos restaurar este altar na nossa vida quando começa o seu dia meu irmão não comece logo o dia a pedir seja grato abra o seu coração em gratidão chega até Deus agradecendo por as coisas fantásticas maravilhosas que Deus está a fazer na sua vida restaure na sua vida o altar da palavra a importância da palavra há pessoas que querem ser tão abençoadas oh Senhor que eu sei muito abençoado eu quero a tua bênção e até declaram que as bênçãos de Abraão estão nas suas vidas sim as bênçãos de Abraão estão nas nossas vidas mas nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus não precisamos ser apenas ouvintes nós precisamos ser praticantes vamos pôr a palavra de Deus no nosso coração vamos meditar nela não se aparte isso é bem não se aparte vamos lá abrir a nossa Bíblia meus irmãos no Provérbios capítulo 4 diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 1 ouvi filhos a instrução do Pai estai atentos para conhecer-lhes a prudência dou-vos boa doutrina portanto não deixeis o meu ensino quando eu era menino na casa do meu pai tenro e filho único da minha mãe ele me ensinava e me dizia retenha as minhas palavras de todo o teu coração guarda os meus mandamentos e vive adquira a sabedoria adquira a compreensão não te esqueças das palavras da minha boca nem delas te apartes não desampares a sabedoria e ela te protegerá ama e ela te guardará a sabedoria é suprema portanto adquira a sabedoria sim com tudo que possuis adquira o entendimento estima e ela te exaltará abraça e ela te honrará ela dará a tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará ouve filho meu aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida no caminho da sabedoria te ensino e pelas carreiras direitas te faço andar quando andares não se embarassarão os teus passos quando correres não tropeçarás apega-te à instrução e não a largues guarda-a pois ela é a tua vida uau uau como podemos viver nós sem a palavra de Deus como podem as pessoas viver diariamente sem amar a palavra de Deus como podem as pessoas diariamente viver o seu dia a dia sem se alimentarem da palavra de Deus ouvem as notícias ouvem as tragédias ouvem das crises ouvem das epidemias ouvem dos problemas ouvem dos vírus ouvem das crises mundiais e não se alimentam da palavra de Deus que é vida que é saúde que é força que é vigor que prolonga os nossos dias que garante isso garante para nós quando andares não se embarassarão os teus passos quando correres não te tropeçarás pois ela é a tua vida como podem as pessoas viver sem amar este livro como? veja o que diz versículo 18 a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se der perfeito mas o caminho dos ímpios é como a escuridão não conhecem aquilo em que tropeçam filho meu atenta para as minhas palavras as minhas razões inclino o teu ouvido não as deixe apartar-se dos teus olhos guarda-as dentro do teu coração pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo sobretudo o que se deve guardar guarda o teu coração pois dele procedem as saídas da vida amém 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 e amém aleluia guarda guarda a minha palavra por quê? porque ela é saúde para aqueles que a acham ela é vida ela é saúde ela é força ela é vigor aleluia ela é proteção olha ela é suprema ela traz sabedoria ela é uma coroa ela é uma grinalda olha ela traz honra para ti ela é tudo como se pode falar de todas as coisas e esquecer-se a palavra a minha pergunta nesta noite como está o altar da palavra de Deus na sua vida? como? Elias disse ao povo juntai-vos a mim ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado se o altar da palavra está quebrado na sua vida meu irmão não há condenação para si coisa mais extraordinária que não há condenação mas como Deus ama ver esse altar restaurado olha vem a ele vem o que vem a mim olha o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora assim que o irmão começa ou isso é bem pode até não ler há muito tempo mas assim que começa a chama acende no seu coração porque Deus quer ver isso na sua vida Deus quer ver esse fogo incendiar no seu alma interior enquanto meditei na tua palavra dizia o salmista acendeu-se um fogo no meu coração aleluia quando nos meditamos quando nos debruçamos sobre a palavra e meditamos nela às vezes o tempo passa e nós não andamos por isso enche o seu coração com a palavra de Deus e quando enche o seu coração com a palavra de Deus posso garantir o seguinte vai acontecer o que está escrito nela a sua boca ficará cheia da palavra de Deus enche a tua boca de bens diga lá comigo Deus enche a minha boca de bens e quando a nossa boca está cheia de bens então nós vivemos em prosperidade amém porque é do fruto a nossa boca que nós vamos comer certo a morte e a vida estão no poder da nossa língua então se nós temos a boca cheia de bens nós vamos comer bens só bens é só bens coisas boas coisas deliciosas porque é aquilo que nós vamos falar vamos falar vida vamos falar saúde vamos falar sucesso vamos falar prosperidade vamos falar grandeza vamos falar graça vamos falar justiça vamos falar santidade vamos falar glória vamos falar plenitude vamos falar longeura de dias vamos falar majestade vamos falar vamos falar as coisas de Deus porque nós ficamos cheios de Deus amando a palavra de Deus não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho amém então farás prosperar o teu caminho Jesus deu-nos o exemplo irmãos e eu vou terminar com este pensamento quando Jesus chegou diante de Lázaro os irmãos sabem o que é que Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida o que é que Jesus declarou ai coitadinho do Lázaro meu amigo morreu ele falou ele declarou ele que é a palavra ou isso é bem ele que é a palavra ele falou a palavra eu sou a ressurreição e a vida ele comeu o fruto dos seus lábios Lázaro sai para fora aleluia eu creio que se Jesus não tivesse dito Lázaro sai para fora se Jesus apenas tivesse dito sai para fora todos os mortos tinham ressuscitado porque ele é a ressurreição e a vida os mortos eles não sabiam para quem é que ele estava a falar por falar nisso vocês sabem que quando Jesus ressuscitou muitos mortos ressuscitaram e apareceram as suas famílias vocês já imaginaram viver naquele tempo já imaginaram e o vosso avô ter morrido e vocês estarem à refeição a comer e de repente aparece o avô à casa eu estou cheio da fome porque tem aí uma caldeiradazinha para mim um bacalhauzinho com presunto vocês têm aí a moda da teogénia vocês têm isso em casa se imaginaram que festa por quê? porque ele é a ressurreição e a vida e diante de nós o que quer que seja que esteja morto ouça bem diante de nós o que quer que seja que esteja morto quando o altar está edificado quem é que foi entregue no altar? quem é que foi entregue no altar? a ressurreição e a vida o que quer que seja que esteja morto viverá viverá na nossa vida não há lugar à morte ouça na nossa vida não há lugar à morte porque aquele que vive eternamente ele vive em nós nada que nós tocamos ouça bem nada que nós tocamos pode permanecer morto porque o que vive está em nós eis aqui estou eu eu que vivo fui morto mas aqui estou vivo e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno ouça bem tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno precisamos pensar nisso muito seriamente neste momento não é o diabo que tem as chaves do inferno alô alô está pensando nisso bem? pense só lança uma bomba para os irmãos pensarem neste momento quem tem as chaves do inferno não é o diabo é Jesus então quem pode abrir a porta também não é o diabo é Jesus quem manda para lá também não é o diabo alô por isso quando ele declarou que está consumado está mesmo consumado a garantia da salvação está para todos os homens para todos os homens a oportunidade é para todos os homens e eu ainda estou na expectativa de ver o inferno vazio e o reino de Deus cheio amém não é o diabo